Bom, recentemente eu tava navegando aqui pela internet, quando eu dei de cara com um vídeo do nosso amigo Daniel Santos. Ah, Maicon, eu cheguei no canal agora, quem diabos é Daniel Santos? Daniel Santos é um desenvolvedor brasileiro, né, mexe com programação, mods e tudo mais. Ele é o líder da equipe que está desenvolvendo o GTA V de Playstation 2, que é um mod incrível do GTA San Andreas. Eu trouxe um vídeo sobre ele, tá, ele vai estar aparecendo aí no card. E ele também é o criador da Engine Athena, né, que permite criar jogos 2D e também 3D, tá evoluindo bastante. E faz parte desse cenário de evolução nos jogos novos de PS2, né. E há dois anos atrás, ele trouxe um vídeo comentando sobre como era difícil criar jogos para o Playstation 2. Essa vez eu vim falar sobre um problema específico do desenvolvimento de jogos no Playstation 2 atualmente. Em algum momento de quando eu tava mexendo com o Playstation 2, eu já me questionei. Por que não existem muitos fangames para o PS2? A parada é que recentemente o Mario 64, que não é um fangame, sim um jogo que foi decompilado, foi portado para o PS2 usando o PS2 SDK, que é o Homebrew SDK. Sendo que o melhor SDK para você portar jogos para o PS2 é o SDK da Sony. E por que não usar o SDK da Sony para isso? Bem, tem uma explicação mais ou menos boa para dizer por que é tão difícil portar jogos para o PS2. E eu vendo aquilo, cara, eu pensei, nossa, como o cenário mudou em apenas dois anos, né. Em dois anos atrás, ele tava falando sobre como era frustrante iniciar o desenvolvimento de um jogo para o PS2. E agora, isso mudou drasticamente. E é o que veremos no vídeo de hoje. Então, galera, aquele cenário de dois anos atrás, né, ou seja, 2022. Ou até 2021, tal, o YouTube deixa um pouco bugado a data, eu não olhei direito. Mas dois anos, né, pode estar quase em três anos e ele fala que é dois. Mas enfim, vocês me entenderam. Então, nem meados dessa época, era muito difícil criar jogos para o PS2 de fato, né. A galera não pode usar as engines da época do PS2, como Handware e tudo mais. Porque elas não tem mais suporte oficial e tem licença e tudo mais. Não estando disponíveis à grande maioria. Então, nem vale a pena correr atrás disso. Então, o que a comunidade fez para contornar isso, né. Antigamente, era muito difícil criar jogos para o PS2. Porque você tinha que fazer um trabalho cru, né. Você tinha que ir no SDK do PS2 e fazer um trabalho cru de fato. Agora, com a evolução das engines do PS2, né. Ou seja, Tyra Engine, Athena, que é uma criação do Daniel. Isso vem permitindo uma facilidade bem maior para criar jogos no PS2. Ah, Michael, então quer dizer que agora é fácil criar jogos para o PS2, né. Eu vou lá o Joãozinho 23, vou pegar meu PC da Xuxa da Positivo e vou desenvolver o, sei lá, o God of War 3 de PS2. Não, né, meu amigo. Você tem que saber programação, tem que ter uma certa experiência, estudar bastante, né. Como a galera faz. E aí sim você vai conseguir desenvolver um jogo para o PS2. A questão é que hoje em dia é relativamente mais fácil fazer isso, né. Afinal, com uma engine, fica tudo uma mão na roda. Você tem tudo realmente pronto, né. Previamente pronto ali o básico. E você só faz colocar em prática e colocar os códigos, organizar tudo bonitinho. E você pode criar um projeto. O grande, né, a coisa que evidencia isso bastante é que, por exemplo, né, projetos como Cuphead de PS2 é desenvolvido por um moleque que eu acho que tem 14 ou 16 anos, né. Bem jovem e com um pouco de conhecimento ali. Ele já conseguiu criar um projeto grande como Cuphead, né. Claro que não tá, ah, meu Deus, o Cuphead de PS2 com gráfico, sei lá, de PC. Só que ele tá conseguindo avançar, né. Não é um projeto de mentirinha. Então isso já é bem bacana. Então, muita coisa mudou em dois anos, né. Se me perguntassem, ah, Michael, é difícil criar jogo para o PS2 há dois anos atrás? Eu diria sim, meu amigo. É para um caramba. Você não vai conseguir de modo algum. Mas hoje em dia é muito mais simples, né. E eu simplesmente diria, cara, com um certo estudo e um cuidado você consegue fazer isso. Inclusive, né, o próprio Daniel, ele fez uma live aí recentemente falando sobre mods e criação de jogo, né. Uma live muito boa. Vou deixar aqui na descrição, tá. E, cara, é realmente bem impressionante como as coisas mudaram. Hoje em dia o cara tá bem mais otimista e tudo mais. E realmente muita coisa mudou desde então. Então, basicamente, a ideia central desse vídeo era evidenciar para vocês como devemos apoiar essas engines, né. Que elas fizeram uma verdadeira revolução. É graças a ela que temos projetos como Tareacraft, Cuphead e tantos outros que sempre pipocam aí na comunidade. Vocês veem aqui no canal a evolução de cada um deles, né. Então, basicamente, a minha ideia aqui era mostrar isso para vocês, né. Como o cenário mudou de dois anos para cá. Estava vendo esse vídeo do Daniel e realmente fiquei surpreso. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado desse novo estilo. Se você gostou, deixe sua curtida. Se inscreva no canal. E é isso, tá. Não tem para quem enrolar. Vejam outros vídeos aqui do canal. E tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto